E a suspeita de um caso de assédio sexual contra uma menor de idade, uma adolescente de apenas 15 anos, acontecido em uma escola estadual aqui de Campo Verde, cometido por um professor, tem chamado a atenção de todo o estado. Nós inicialmente conversamos com a adolescente para lá contar o que houve. Eu tinha postado um vídeo meu falando que eu estava ficando gata. Ele pegou e comentou, ficando tá de brincadeira né, nasceu gata. Isso me deixou um pouco, um pouco não, me deixou bastante desconfortável. Ele te mandou no seu privado? Sim, foi. Na escola ele chegava com muita intimidade, querendo me abraçar, me chamando de gatinha, de meu bem. Ele encostava na minha barriga, teve uma situação que a gente estava na educação física e ele encostou na minha perna, que a gente estava sentado na arquibancada. Ele passou a mão na minha perna e eu não gostei. Isso vem acontecendo com outras alunas também da escola? Como é que foi a situação? Ou só aconteceu com você? Entre as suas amigas vocês relatam já problemas constantes desse tipo? Não, aconteceu com várias meninas, inclusive eu tenho prints delas mandando mensagens e abrindo, porque elas também estavam com medo que nem eu estava. E realmente o que você percebeu por parte da escola? O que aconteceu, o que fez com que vocês, inclusive, depois registrassem aqui? É que a escola, eles estavam querendo apenas afastar as alunas das aulas dele, só estavam querendo ver os dois lados. Sim, está certo em ver os dois lados, mas tipo, eles acharam certo afastar as alunas das aulas dele do que afastar ele da escola por um tempo para averiguar o acontecido. O conselho da escola está reunido, eles conversaram conosco, disse que todas as providências necessárias foram tomadas, encaminharam o caso para a justiça e para o DRE, que devem tomar as providências cabíveis. Segundo o que apuramos com outras adolescentes, não é a primeira vez que situações como essa acontecem envolvendo o mesmo profissional. O pai de um dos alunos que estuda na escola também falou sobre essa situação. Eu tenho filhos e um fato desse não pode ser obscuro para a sociedade. Se ele cometer o crime ou não de assédio, tem que ser investigado. E a revolta maior minha é o porquê dessa diretora não ter se manifestado, não ter apoiado e ela, em certos momentos, até oprimir os alunos. Eu tenho filhos que estudam lá e é uma maneira que eu achei meio errada, meio fora de normal do procedimento do diretor de uma escola estadual, seja ela municipal ou particular. A princípio, até certo ponto, eu falei assim, antes que prova tudo, a gente tem que esclarecer os fatos. Mas assim, eu como pai, ontem eu fiquei assustado, porque vamos supor assim, a gente tem que preocupar com a família do suposto assediador. Tudo bem, tem filho, tem esposa, mas ontem o que eu escutei da boca de um aluno, entendeu? Eu fiquei assim, falei, poxa vida, é um fato para a gente botar à tona. O caso ganhou repercussão maior durante o final de semana, principalmente nas redes sociais, entre o Facebook e o YouTube. Mas somente no meio da semana os alunos se reuniram em protesto contra o assédio sexual nas escolas do município. Acredito que é porque tem muita repressão ainda sobre o corpo da mulher na nossa sociedade, certo? Ainda gera muito medo para as vítimas, ainda é uma coisa que apesar de falar, ainda não é falado o suficiente, entendeu? Porque tem muito colocado a questão do machismo, a questão de que você não pode falar por medo do seu, no caso, do seu violentador. Entende? Então é um fato que precisa ser falado, é um fato que precisa ser discutido nas escolas. E esse protesto é justamente para isso, entendeu? Para trazer, é necessário jovens se unirem para trazer esse conhecimento, entendeu? Esse posicionamento. A escola é um lugar que é para a gente se sentir acolhido, não se sentir tocado, não se sentir violentado. Então eu acho que é sim uma questão de justiça e uma questão de conscientização. Uma questão que precisa ser falada e ainda é muito tampada, muito coberta. Eu como mãe de aluna, eu não podia ficar quieta e nem parada numa situação dessa, né? Quando eu fiquei sabendo dessa situação, eu fiquei chocada por ser dentro de uma escola, né? Um local onde as crianças estão lá para aprender, para ter um futuro melhor, para se sentir seguro com isso. E aí a gente tem uma situação dessa. Então assim, a gente fica muito chocada. E eu como mãe, e eu como cristã, não poderia deixar de participar, de apoiar as meninas, né? A senhora como mulher, antigamente deve ter sofrido situações parecidas e não tinha esse apoio aqui para denunciar muitas vezes. Na minha época, quando eu era moça ainda, eu tinha uns 14 anos, eu fui assediada pelo meu primo dentro da minha casa, da casa do meu pai. Então, isso ficou marcado para mim, né? E é uma coisa que eu não quero nem para as minhas filhas, nem para a filha dos outros. Porque nós somos mulheres, né? Nós sabemos o que a gente sofre, o que nós sofremos na sociedade não é fácil para ninguém. Então, eu vou fazer o que nós sofremos aqui.